Redo Gilson promova o blogger dos novos talentos Para todos os reinvestes, fiquem descansados Porque o projeto estrela tá sempre na linha de frente E hoje, a festa é aqui Eu tô com a minha tropa, Eliana Eu tô com a minha tropa, Brasileira Eu tô com a minha tropa, Sambizaga Avisa-me se ente que a festa começou Eu tô com a minha tropa, Bicacoaco Eu tô com a minha tropa, Sambizaga Eu tô com a minha tropa, Sambizaga Avisa-me se ente que a festa começou A festa começa agora porque pediram o projeto estrela Tanto pra festejar com Angola, esse é o futuro, não gira bola Mas a cultura faz girar bola, muito obrigado minha tropa Por vocês eu me sinto amado, todos os dias doce e bem Eu só quero felicidade e não quero a razão de ser feliz Eu tô com a minha tropa, Sambizaga Avisa-me se ente que a festa começou Agora é minha vez Carrago a minha tropa no peito Com a mãos que me sinto seguro mais que essa Me chamem de permanência, tão abertura sem silência Chefe aqui bate incontinência, nada de violência Eu tô com a minha tropa, não brincaçou Cada banda que entramos, a minha tropa sempre dá show Não importa o município, Sabila, a terra é gelio Toda banda que entramos, todos os pouco ficamos com eles Todos os pouco ficamos com eles Eu tô com a minha tropa Eu tô com a minha tropa Eu tô com a minha tropa Sambizaga, avisa-me que a festa começou Muche, homens Não tenho nada que se vinga Uma coisa de la coño Eu quero que me permita realização do meu sonho Eu sou tropa caliente De linha da fonte Que me abre a maneira E eu não sou ardente Eu sou tropa Auxílio Olha o brinco em trabalho Quando se trata de coisas sérias Olha que é coisa veras Presta atenção pro gente estrela Um jala pra toda a tropa Viana, Cacena e Isabila Antimulando tão de parte Por um jala foi pra toda a regola Eu tô com a minha tropa Viana Eu tô com a minha tropa Rangene Eu tô com a minha tropa Sambizaga, avisa-me que a festa começou Eu tô com a minha tropa Viana Eu tô com a minha tropa Eu tô com a minha tropa Eu tô com a minha tropa Pra quem sabe, avisa-me que a festa começou Rei do Gilson promova O blogueiro dos novos talentos Rei e vice da Cambano Fantástico Fantástico Tchau 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 Tchau